Música Brito tem apenas 27 anos e quase 2 na Polícia Militar do Estado de Goiás. Antes de se tornar um PM, o soldado Brito era do Exército Brasileiro. Ele sempre sonhou em seguir a carreira militar. Crescer a vida toda no Estado de Goiás e ter ficado uma época no Exército, vai despertando um interesse natural, continuar no meio militar. E quando saiu o concurso, foi a forma que eu deslumbrei de continuar. Todo policial recebe treinamento para situações mais complicadas, que vão desde enfrentar um bandido armado até salvar a vida de alguém. Em menos de um ano, o soldado Brito teve que colocar tudo o que aprendeu em prática. Em março desse ano, junto com alguns colegas, ele ajudou a salvar a vida de um bebê, que estava engasgado e sem respirar. Eu pus ela no colo e aí, de repente, ela começou a ficar roxa, a virar os olhos e... Um rapaz aqui embaixo tem uma oficina e aí ele disse, não, vamos subir, eu vou levar vocês até ali em cima, tem viatura lá em cima, a viatura leva vocês, fica mais fácil de passar. E aí, ele já pegou ela do meu colo e entregou para socorrista. Brito e os colegas foram rápidos e fizeram todos os procedimentos na criança que logo voltou a respirar e foi levada para um hospital. A gente estava terminando uma abordagem aqui próximo no estabelecimento comercial, quando de repente ela veio com a criança já desfalecida, pedindo socorro, que a criança estava morrendo. Aí, de imediato, a gente manteve a calma, pegou a criança dos braços delas, que ela nem conseguia segurar, na verdade. O pai veio correndo. A gente fez os primeiros socorros ali, a primeira intervenção, ela deu uma certa reagida e a gente deslocou até Trindade, que era o hospital mais próximo da região. O soldado é pai de um menino que vai completar quatro anos. Segundo ele, na hora de socorrer a pequena Vitória, ele se colocou no lugar da mãe da criança. Por ser pai, eu me coloco no lugar da mãe, porque o filho é, com certeza, o bem mais precioso para um pai ou para uma mãe. E perder o filho numa situação tão difícil é complicado. A gente se coloca no lugar, mas tem que manter a calma, não tem jeito, porque se é abalar demais, não vai. Hoje, Thalita Vitória está com 11 meses. É uma criança esperta e cheia de saúde. A mãe diz que antes de ter a vida da filha salva por um policial, ela tinha uma impressão diferente da polícia militar. Eu tinha uma opinião diferente, né, da polícia militar. Eu não gostava, não vou mentir, eu não gostava. Mas depois do que aconteceu comigo, hoje eu sou muito grata a ele, pelo que ele fez, pelo do Santos também, que teve com a gente. Tem um outro policial também, o Juarez, ele é lá do interior. São pessoas muito bacanas, são pessoas que me acolheram, né, praticamente me adotaram. Naturalmente, como hoje o soldado Brito está em Lusiânia, que é onde ele mora, ele não pode fazer aquelas frequentes visitas, que é o que ele queria e também a família. Mas isso não impede de forma nenhuma que os dois tenham uma sintonia muito grande. A bebê senta no colo, brinca, interage de fato com ele. Isso mostra que essa sintonia existe desde o dia em que Deus colocou um no caminho do outro. E essa não foi a primeira vez que o soldado Brito salvou a vida de uma criança. A outra foi em Lusiânia, na minha unidade atual. No segundo ou terceiro serviço que eu estava lá, outra situação dessa, com 15 minutos de serviço, apareceu outra criança também desfalecida na mesma situação. E aí teve que ser feito o mesmo processo. Mas graças a Deus deu certo e a criança está bem. Amanda é só gratidão ao soldado e à equipe, que salvou a vida da vitória. E ela se emociona toda vez que lembra que quase perdeu a filha naquela noite. E por mais pessoas assim no mundo, né, isso é amor. Porque você, uma pessoa que você nem conhece, ajudar a salvar a vida do seu filho pra você, acho que é a melhor coisa do mundo, é a melhor sensação do mundo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto